Oi, Nen, tudo bem? Então, vamos começar esse vlog aí, gente. Vou vogar tudo pra vocês aqui da minha manhã, tá? Tô mostrando pra vocês a realidade. Não mudei nada de lugar, não tirei nada. Vou organizar tudo aí com vocês, ó. É toalha pela cadeira, garrafa de água. Aí aqui tá o remédio do Miguel. Aqui é a capa do telefone que eu tirei. As coisas do médico, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. Ali tá meu cabelo, gente. Eu preciso enrolar meu cabelo que eu estou usando, né? De vez em quando vocês, quem me acompanha lá no Instagram, vê, né, que eu coloco um rabo. É esse daqui que eu uso, mas depois eu vou enrolar direitinho. E vou colocar pra... vou guardar, tá? E é isso, ó. Shorts de Miguel, pra quando ele chegar da escola, ele já toma um banho, aí já coloca esse short molinho, mas... Tá aqui, tá? Eu vou organizar isso aqui tudo, gente. Vamos aqui na pia. Minha pia tá dessa forma aí. Tem loucinha pra guardar. Ó, louça pra guardar. A armadilha que as donas de casa gostam. Aquelas armadilhas cheias de louça. Olha como é que fica, né? Pra poder secar com mais facilidade. Aí tem um pouquinho de louça aqui pra lavar, né? Eu já ia começar a fazer arroz, mas eu vou fazer com vocês, né? Vou fazer um almocinho aí também, uma coisinha simples, mais gostosa. Uma loucinha pra lavar. Vou organizar tudo aqui. Até que aqui é a parte do armário. Só tem esse desfetante que eu tava usando aqui no MOP. Aí eu vou colocar mais um pouquinho pra poder dar um cheirinho, pra poder eu lavar. Aí vamos entrar aqui, gente. Gente, virando. É o quarto do Miguel. E olha como está essa mesinha. Deixa eu até baixar aqui a televisão, ó. Aí tá desse jeito aqui, gente. Essa mesinha aí. Tem algumas roupas pra guardar aqui. Tem algumas roupas que caíram, né? Tem os brinquedinhos aqui pra poder eu guardar também. E é isso. Vamos que vamos. Até que aqui os brinquedinhos... Parece que tá bagunçado, gente. Porque ele se entende nesses brinquedos aqui. Entendeu? É porque tá com os bonecos dele tudo aqui separado. Né? Às vezes a gente pega pra organizar juntos. Mas... É porque tava brincando, gente. Aí acaba ficando assim. É porque os brinquedos que ele mais usa. Que são tudo nas bolsas aqui embaixo. As coisas maiores. Aí, saindo do quarto do Miguel, é a sala. Tá? A sala tá desse jeito aí. Minha sala, gente. Quase não fica bagunçada. Porque a gente quase não fica aqui, né? Tá mais bagunçada que o forro aqui. Esse aqui é short de Washington, né? Tem um creme ali. Aí o jump tá aqui, né? Que o Miguel tá fazendo. Dia de tardezinha. Ele faz jump. Tá fazendo jump, né? E eu também. E... Virando aqui, né? É o meu quarto. Tá? Aí tem umas roupas aqui pra guardar. Ó. Tem roupa pra guardar aí. Aí tá desse jeito aí, ó, gente. Tirar um pozinho aí, sabe? Tirar a poeira aqui um pouquinho. Organizar aqui essas coisinhas. Gente, eu não vou nem mostrar pra vocês esse quarto aqui. Deixa eu ligar a luz. Porque tá só pela misericórdia. Esse aqui do ladinho, ó. Aí aqui eu separei esses edredões aqui. Esses lençóis. Não sei como é que fala o certo. Pra poder lavar, tá? Mas pra não ficar tudo bagunçado aqui na área. Aí eu dobrei. Mas eu vou lavar pra poder guardar, gente. Porque aqui, ó. Como tá muito sol, ó. Não tem necessidade de dormir com um monte de edredom. Entendeu? Então eu coloquei pra lavar dois que já estavam aqui no uso. Deixa eu clareir. Então. Botei pra lavar aqui, ó. Dois que já estavam no uso. Aí agora já. Já até deixei a máquina. Vai começar agora. E vou ficar usando esses dois. Como o tempo tá bom, rapidinho vai secar. Aí enquanto esse daqui seca, esse daqui vai lavar. E eu vou guardar todos eles em cima do guarda-roupa. Pra deixar só dois no uso. Esses sapatos aqui são pra me organizar. Bota e tudo mais. Dá aqui pra organizar. Essa roupinha aqui já está lavada. Pra poder eu estender. Aproveitar o sol. Já vou estender. Vassoura tá aqui. Papá tá aqui. Vassoura me chama. E vamos começar a organizar. Nada de preguiça. Nada de moleza. Espero que vocês gostem muito desse vlog. Porque gravar arrumando dá um pouco mais de trabalho, né, gente? Coisa que eu poderia levar menos tempo. Eu vou levar um pouco mais de tempo. Porque mudar a ringlet de posição. Tudo isso leva um pouquinho de tempo. Mas foi imensa gratidão que eu vou compartilhar mais uma manhã aí com vocês. Antes do Miguel chegar da escola. Depois que ele chegar da escola, eu sou toda dele. Porque eu preciso dar atenção a todas as coisas que... Eu vou levar ele na explicadora e tudo mais, tá bom? Mas é isso. Vou compartilhar com vocês aí. Já dê aquele like bonito pra ajudar com o engajamento do canal da amiga de vocês. E partiu pro vídeo. E vamos começar com tudo. Já comecei colocando água, gente. Pra esquentar. A melhor coisa é essa garrafa elétrica. Ela ajuda muito. E assim, facilita o processo. Porque o tempo que eu ia colocando água pra ferver. Ela já vai fazendo esse processo aí. Então já vai adiantando. Já lá guardando a louça, né? Pra poder deixar a pia toda limpinha. Sem louça. Guardei toda que já tinha. Porque tinha uma grande quantidade, né? Como vocês viram no começo do vídeo. Então pra poder não colocar uma louça em cima da outra, molhada, em cima da seca. Já guardei a outra. Pra agora deixar uma outra aí no escorredor, tá? Mas só temporariamente. Só pra poder secar o tempinho aí. Porque eu também já vou deixar tudo limpinho. Sem louça nenhuma no escorredor. Pra deixar tudo no esquema. Então antes de fazer meu almoço. Já vai deixando tudo limpinho aí. Porque senão a gente depois do almoço. Dá aquela preguiça. Quando a gente tiver aquela montoeira de louça. Então é mais fácil a gente já deixar a louça toda lavadinha. E ficar realmente só do almoço. Não sei se vocês conseguiram entender, né gente? Mas é isso. Vamos deixando tudo limpinho aí. Lava, lava, lava. Esfrega, esfrega, esfrega. E é isso. Uma coisa que eu gosto de fazer é lavar louça. Não tenho problema nenhum, gente. Em lavar louça. Tem gente que não gosta. Eu não vejo problema não. E aí a louça já fui guardando. Já fui deixando tudo limpinho lá. Pra ficar zerado de louça. E só ficar realmente a louça que eu vou preparar o almoço. E o pós-almoço aí também. Tem que solzinho, bate bem aqui. É tão bom que fica bem claro, né? Então, já deixei as panelas separadas aqui. Aqui eu vou fazer o arroz. Tá? Vou colocar mais dente de alho. Já peguei aqui, ó. Já peguei mais dente de alho. Vou fazer o arroz. Separei tomate. Já separei tomate e cebola. Tem esse restinho, gente, de alface. Não sei nem se dá pra poder aproveitar algumas folhinhas aqui. Aí tinha esse restinho de arroz na geladeira. Aí eu vou juntar quando eu preparar o arroz, né? Pra poder não desperdiçar. Tem esse acém moído aqui, ó. Que eu vou fazer ele. Não sei se eu vou fazer com molho de tomate. Acho que eu vou fazer só refogadinho. Com uma cenourinha. Tem pela metade aqui uma cenoura. E vou colocar um feijão no fogo. Aí o que eu faço? Eu tenho essa panela aqui. Ela é muito útil, gente. Porque a água já está fervendo. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. Ela tá sujinha assim. É porque eu uso mais só pra água mesmo, entendeu? Mas, ó. Já tá aqui, ó. Fervendo. Aí quando essa luz aqui, esse negócio levanta. Já ferveu, entendeu? Aí é muito bom. É muito prática. Porque aí economiza gás. Já separei a panela de pressão aqui, gente. A panela tá bem velhinha, né? Mas comprinhas pra casa só depois, né? Então vamos usando aqui por enquanto o que tem, tá? Peguei novamente aqui o processadorzinho pra poder triturar a cebola pra ficar bem pequenininha. E é isso. Vou conversando mais um pouquinho aí com vocês enquanto eu vou preparando aqui, tá? E aí eu vou fazendo todo o passo a passo, gente. Ah, e outra coisa. Antes de colocar o feijão no fogo, eu tô fazendo desse jeito. Eu já coloco o alho, entendeu? Já deixo o alho bem fritinho aí e depois eu coloco. Não sei se é o certo, porém aqui comigo tem dado super certo. E é dessa forma que eu vou fazer, tá? Vou primeiramente bater o alho aqui e deixar bem fritinho. Depois eu venho com o feijão, boto no fogo e deixo aí mais ou menos uma hora, uma hora e quinze. Pra poder ficar bem, com o caldo bem grossinho, bem marronzinho, de jeitinho que eu gosto. Nós, donas de casa, sempre temos aquela coisa que a gente mais gosta e aquela coisa que a gente menos gosta de fazer. E fazer comida era uma das que eu odiava, gente. Eu não gostava de jeito nenhum. Até porque eu não sabia fazer. De um tempo pra cá, eu venho gostando de fazer. Eu faço tudo tão rapidinho, tudo tão gostoso. Eu mesmo gosto muito da minha comida. Eu acho que é tão bom quando a gente gosta da nossa comida, porque tem gente que enjoa, né? Eu, assim, gosto muito. Aqui em casa ninguém reclama, então acredito que seja boa. Mas eu gosto de fazer, gosto de cozinhar. Parece uma terapia pra mim. E é uma terapia, né, gente? A gente fazer com o que a gente goste. Então, assim, realmente, eu gosto de fazer e cuidar das minhas coisas em casa. Aí eu já tinha batido o alho, né? Já ia botar pra fritar. Enquanto já socava aqui o alho pra poder preparar o assém moído, né? Eu ainda ia ver se ia fazer com molho de tomate. Eu só ia fazer só refogadinho mesmo. Dona de casa tem que ser mil e uma utilidade. Nessa hora a gente já vai consertando aí a panela, pra não ficar bamba as alças dela na hora que for no fogo. Já coloquei o assém moído com alho e óleo, né? Os temperos eu sei que coloca depois, gente, porque senão a carne moída não fica soltinha. Mas aí eu já fui adiantando de uma vez. Eu também, como vocês viram, eu não lavo arroz. Não preciso lavar arroz, então eu já coloquei direto. Aí, nesse momento, já tentando aproveitar o alface pra ver o que que iria sair. Miguel ama alface, eu já não ligo tanto. Porém, Miguel gosta. Então, um pouquinho que ficasse, ficaria só pra ele realmente, né? Uns tomatezinhos, um alfacinho, tudo prontinho. E aí, foi cortando a cebola já no processadorzinho, gente. Esse processador é muito bom pras danas de casa. Quem não tem, corra pra garantir o uso de vocês. Porque vale muito a pena, poupa tempo, vale super a pena. Eu acho que eu paguei 15 reais, se eu não me engano. Acho que tem até mais barato, se vocês pesquisarem. Eu comprei na loja Atacadão 13. Mas, muito bom. Aí, aí, já vim com arroz. Olha a garrafa como ajuda, gente. Tá vendo? A água já vai praticamente fervida. Então, agora no fogo, fica, leva muito menos tempo. Aí, fui fazendo um purezinho, né? Fui cortando aí, na... Pra poder fazer um purezinho de batata. Porque eu acho que super combina. Carne moída com purezinho, bem olhinho. Feijão fresquinho. Acho que super combina esse almoço aí, esse cardápio que eu escolhi pra fazer hoje. Aí, já vim lavando minha garrafa, né? Pra vocês não falarem que eu suporto, que eu não lavei. Porém, já fui limpando tudo, né? Novamente. Haja louça. E toda hora é louça. Mas, é isso. Organização aí. Depois das comidas, tá toda no fogo. Pra depois do almoço, já ficar só realmente os pratos que a gente almoçou. Eu e o Miguel. Assim, tá? Já dei uma lavada ali no secador de louça. Deixei bem limpinho aqui. Pra quando eu lavar a louça do almoço, tá? E deixei tudo limpinho. Essa colher de pau aqui, eu tô usando pra poder... Ver o arroz, né? As coisas. Aí, aqui, eu fiz a salada de alface. Deu bem pouquinho, né? Mas, pelo menos, pra Miguel. Porque Miguel ama alface. Aí, o arroz tá aqui quando terminar o outro. Pra poder juntar, né? Quando quase estiver pronto. Olha a quantidade que deu de arroz, gente. Bom que já fica pra janta. Aí, aqui tá a carne moída, tá? Eu preferi fazer com molhinho assim. Porque eu tô fazendo um purêzinho de batata. A batata cozinhando aqui. E é isso, tá, gente? O feijão tá no fogo. Ah, Carol. Por que você começou pela comida, gente? Porque eu preciso deixar o almoço pronto. Daqui a pouco a hora passa rápido. E Miguel chega da escola com fome, né? Então, eu deixei o almoço organizado. E vou deixar a casa também. Vou falar pra vocês a hora que é aqui. Gente, são 11 horas da manhã. Então, eu tenho 59 minutos pra poder conseguir terminar tudo. Almoço no fogo. Agora, vou pegar firme aqui. Porque eu ainda tenho que estender roupa. Tô lavando roupa. E organizar a casa pra lá. Tá bom? Então, vamos embora lá continuar. Tchau, tchau. 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 Mais, 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 né? Aí, tá, continua aqui. Porém, a minha parte eu já fiz de limpar. Limpeza, ok, né? Aqui, a parte da sala, gente. Limpei, né? Limpei o chão, tirei tapete, tirei toda a poeira do chão. Pra tirar pó, daqui a pouquinho eu tiro. Se der tempo, tiro. Se não, deixa pra dar faxina na sexta-feira, né? Que eu gosto de dar. Não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas não sei. Aí, eu tenho que limpar o espelho também. Mas se eu não conseguir limpar hoje, daqui a pouquinho, na outra faxina, gente, eu limpo. Agora, realmente, foi só a manutenção aqui pra poder deixar o chão limpinho, ó. Tá vendo? Bem limpinho, graças a Deus aí. Mópio já troquei água, tá lá na cozinha pra poder varrer os outros cômodos e passar pano. Passar ele, né? Aqui no quarto, tá? Aqui no quarto, gente, eu tirei bem o... a poeira do chão também. Aí, eu não coloquei roupa de cama porque tá tudo lavando ainda, tá? Aí, aqui, varri o chão. Essa roupa aqui, eu vou esperar secar todas pra poder guardar de uma vez, pra não fazer dois trabalhos. Prefiro juntar e tu guardar tudo de uma vez. E é isso. Aí, aqui, já dei uma limpada aqui no corredor que vocês viram aí, né? Coloquei o tapete também. O quarto do Miguel, gente, continua a mesma coisa. Olha, não consegui ainda vir aqui, mas eu vou conseguir. Vou conseguir, né, organizar aí. E aí, eu vou conseguir. E olha quem chegou da escola Não vou mostrar muito, gente, porque Ele já está de cueca Sunga, né? Para poder Olha quem está bebendo Preparei uma aguinha, suado Preparei uma aguinha Né, filho? Sim E é isso A minha avó vai tomar banho Gente, a correria é tão grande que Fui buscar Miguel na escola Quando olhei, reparei Olha aqui Como é que eu fui Olha o estado dessa mãe Mas a cozinha agora Eu só vou passar o mop aqui Enquanto o Miguel vai lá fora E vou estender uma roupinha O almoço já está pronto Que vocês sabem, né? O feijão ficou pronto Eu só estou esquentando agora a carne moída Para poder a gente ir lá fora A gente derrubou comigo Eu vou tomar um pouquinho de banho lá E a gente veio almoçar, tá? É uma aguinha geladinha Sempre é muito bem-vinda Porque ainda não acabei, gente Já tem bastante coisa para fazer É uma aguinha geladinha É uma aguinha geladinha Eu vou tomar banho lá fora 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 Galera, a roupa é estendida, tá? Tá tudo estendido aqui, aproveitando o sol aí. Guel tá por aqui. Tomando banho. Hoje não, ó, a piscina tá aqui porque eu vou consertar essa piscina. Não, porque eu não guardei ela ainda. Vou consertar, achar o furo e consertar. E Guel tá aqui, peguei a caixa. Botei aqui, liguei no chuveiro. Ó, olha quantos minutos que ele fica lá embaixo. Tão contando, gente, tão contando. Só assim, gente, pra refrescar um pouquinho as crianças daí, né? Porque tá muito sol. Caraca, Guel, muito tempo, Guel. Ê, ê, que isso, hein? Agora eu vou contar. Ai, gente, já fiz a maioria das coisas. Meu Guel já tá em casa. Ai, já deixei aqui, ó. Tirei esse cooler que tava aqui em casa, que não... É... E agora eu vou almoçar. Pra dar continuidade aí. Agora falta pouco. Vou lá pegar a toalha pro Guel. Né, filho? É o quê? Caraca, Guel. Vou lá dentro, gente, que eu botei a toalha pra secar lá na... Na varanda. Vou lá pegar. Gente, algum tempinho depois, tomei um banho, almocei e o Miguel já foi pro reforço escolar. Aí, o que acontece? Eu comecei a arrumar aqui, né? E eu esqueci de gravar pra vocês, dando continuidade, arrumando o quarto do Miguel. Mas vou mostrar pra vocês que já está tudo no lugar. Não foi aquela faxina, mas... Deu pra dar uma organizada aí da forma que estava. E tá bem melhor, tá? Inclusive, já até laveu os dois banheiros aqui em casa também. Ó, o quarto ficou assim. Aqui tá os dois edredões, tá? Forrei aqui a cama também. É, a cortininha tá aqui, já tava, né? Aí, dei uma organizada aqui na mesinha dele. Tirei o pó aí, né? E tô assistindo uma série. Lavei o banheiro aqui. Tá secando, ó. Deixei secando aí o banheiro. Lavei o outro aqui também, gente. Banheiro escuro. Fica muito feio, sabe? Olhando assim, nem parece que tá limpo, tá, gente? Porque o chão parece que manja, sei lá. Mas deixei aqui tudo bem limpinho, ó. Cheirosinho. Botei uma essência ali, um vaso ali secando. Enfim, tudo cheirosinho aí, tá? Agora é só descansar, né? Enquanto dá três horas. Daqui a pouco ele sai do reforço escolar e eu tenho que buscar, né? E aí é isso. Mas espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa faixa. Essa manutenção da casa que eu levei vocês juntinho comigo, tá? Se vocês gostarem desse conteúdo, eu posso estar trazendo outras vezes pra vocês aqui. Terei um grande prazer em compartilhar a minha rotina de dona de casa com vocês, tá? E é isso. Beijo, beijo, beijo. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!